Aí B, pega o celular, pega o celular, posta no Instagram, novinha, posta no Instagram Vai mãe, vai, vai mãe, vai mãe, vai, vem, 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 vem Aí ó, tu já soltou o voto, já dançou o match-match, a nova da lavura Descendo e tirando selfie, tu já soltou o voto, já dançou o match-match, a nova da lavura Descendo e tirando o céu, descendo e tirando o céu, descendo e tirando o céu Cada palestina gosta, hein? Descendo e tirando É agora, agora, B, vai, vai, vai Céu, 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 céu Adessoa C10 CELF, 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 CELF E aí